Amigos do Portal Jc24 Horas, bom dia. Ontem à noite a gente fez uma matéria mostrando uma carreta que ficou presa lá na fase bucar. E populares atribuíram o problema à falta de sinalização na Luiz de Ribeiro, ali na Corte dos Americanos. Nós estamos aqui com a equipe da SUTRAN, inclusive estão em pleno patente aqui com o apoio da Polícia Militar, a nossa amiga Isaías e toda a sua equipe. Vamos falar com o superintendente sobre esse episódio de ontem. Superintendente, bom dia. O senhor ouviu a matéria. Que avaliação o senhor tem do problema de estrado ontem? Bom dia também para os que nos acompanham no Jc24. Não foi a primeira vez que nós tivemos um problema com uma carreta, um veículo de carga pesada. que tentou ingressar ali pela Avenida Pauzebucar e aí se deparou ali com a situação onde ele atingia a estrutura e acabava trazendo não só transtorno, mas até perigo mesmo para a própria população. Dizer que a maioria desses veículos que estão ali tentando fazer essa rota, eles na verdade desviam da orientação que já tem lá no balão do aeroporto, de que os caminhões acessem a balança ali, aquela rota que dá acesso à balança da API e aí eles tentam, enfim, vibriar a legislação, passar por dentro da cidade para fugir dessa fiscalização. E aí causa esses transtornos. Então, em primeiro lugar, dizer que realmente não é a falta de placa, porque a placa está colocada no local ideal. Mas como solução definitiva para esse problema, nós estamos trabalhando ali com a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Governo, a expedição de um decreto para regular de fato quais os horários que esses veículos poderão transitar aqui no município e quais são as rotas e as estradas, as avenidas que eles poderão acessar aqui, limitando todo o perímetro para esse tipo de veículo transitar e aí assim a gente possa evitar que tenha esse tipo de problema novamente. Entre o projeto e a realidade, dá para se ter uma ideia do tempo que vai levar para a entrega? Nós estamos em discussão da fase de aprovação de como nós vamos executar, porque há também uma distância entre aquilo que é um ato normativo, a previsão legal e aquilo que é de competência dos órgãos de fiscalização, como é o caso da SUTRAN. Então, a adaptação no momento é apenas estrutural, mas eu acredito que nos próximos dias, nos próximos 30 dias, nós devemos ter uma novidade a respeito desse tema e regular não só esse aspecto, mas tantos outros que vão trazer benefícios aqui, principalmente para a região central de Floriano, para que a gente tenha maior segurança e fluidez no trânsito aqui do município. Doutor Jair, a Jair Macarvalho está dizendo o seguinte, a centralização de Floriano é péssima. O que o senhor tem a dizer para ela? Eu não sei exatamente a que ela se refere, mas, enfim, no aspecto geral, nós temos uma cidade, o segundo melhor trânsito do estado do Piauí é a cidade de Floriano. É uma cidade sinalizada, não vou dizer que nós temos uma sinalização perfeita, porque nós não temos, mas nós tentamos, com os recursos disponíveis e com tudo aquilo que nos é dado, fazer o melhor pela nossa cidade. A gente reconhece que há, sim, falhas estruturais que precisamos avançar, inclusive, por conta disso, nós já fizemos uma licitação para aquisição de placas novas, o contrato foi assinado na terça-feira desta semana pela empresa vencedora do processo licitatório, e aí nos próximos dias nós já vamos estar podendo solicitar essas placas, nós já visitamos a cidade para saber quais as placas que servem. Nós já temos esse processo, a empresa que venceu, nós já temos esse contato com a empresa, já solicitamos o material, então nós vamos fazer um reforço da sinalização vertical aqui da cidade também, mas também da sinalização horizontal. Então nós vamos pintar, reavivar essas faixas de pedestres da cidade, deslocar alguns de lugares, enfim, nós estamos visitando a cidade, com a nossa equipe técnica e ouvindo também as pessoas para a gente compreender quais são as mudanças que a gente tem que, de fato, fazer para que o trânsito se torne melhor aqui na nossa cidade. Então, assim, eu não concordo que a nossa sinalização seja péssima, eu concordo que é a possibilidade e a necessidade de melhorar, sim, e a SUTRAN está trabalhando diuturnamente para que a gente consiga efetivar essas melhoras. O que a gente pede da população é a compreensão, dizer que tudo o que envolve a administração pública, de fato, é burocrático, a gente está mexendo com a coisa pública, então a gente não pode dispor livremente ou como quer. A gente tem que trabalhar em cima de um orçamento, em cima de previsões legais, e também em cima de laudos técnicos que deixem sustentabilidade àquilo que nós vamos executar na empresa. Muito obrigado, superintendente, bom trabalho para o senhor. Obrigado. Porque conversamos aí com o superintendente da SUTRAN, do Dr. Jair Lima, sobre o episódio da carreta de ontem, lá na Avenida Fozio Bucá. Portal JC, 24 horas com você.